O assunto que eu vou trazer agora não é dos mais agradáveis, porque é aquele fator climático que atinge a Argentina. A Argentina estava com duas situações climáticas muito problemáticas e distintas entre elas. Se tinha o sul do país com uma área muito seca, que estava provocando incêndios, trouxe vários prejuízos para as áreas de produção de pecuária, enquanto que a central e mais ao norte do país se tinha outra circunstância, o sul do país tinha outra circunstância, de inundações provocadas por fortes chuvas. Essas regiões da Argentina, podemos falar que não estava acontecendo problema climático somente nesse país. O Chile também foi bastante afetado e as áreas de produção de vinho no Chile é o país, juntamente com a Argentina, mas talvez até com destaque maior na Argentina, principalmente para nós brasileiros que temos no Chile o maior importador, o maior fornecedor de vinhos aqui para o Brasil. Parte das áreas de produção de vinho do Chile estão comprometidas por conta do tempo mais seco, que provoca incêndios em importantes regiões de produção de uvas que são concentradas para a produção de vinho. De acordo com a Associação de Produtores de Vinho Nacional, foram 94 hectares que foram atingidos, de pequenas e médias vinícolas, de um total de 141 mil hectares destinados a esse tipo de produção. Para os chilenos é extremamente importante, produto de valor altamente agregado. De acordo com os dados que chegaram do Chile, parte dessa produção atingiu, parte desses incêndios atingiu a produção de uvas e das áreas vinícolas, com uma produção que tinha mais de 100 anos. Portanto, os prejuízos são severos nesta região, atingindo também essa produção importante do Chile. Bom, o clima tem feito estragos na Argentina, feito no Chile também. Vamos saber agora como é que vem essa previsão do tempo para toda a América do Sul. Lembrando que nós temos Brasil em processo de colheita da soja, por exemplo. A Argentina acabou, deve ter concluído já nos últimos dois dias, o seu cultivo com a oleaginosa. E o Paraguai vem com um calendário muito parecido com o Brasil. Problemas climáticos têm acontecido na América do Sul. E o Brasil, por enquanto, vai ficando livre dessa situação. Quem fala sobre essa previsão do tempo é a Nadia Pereira. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Sobre o Chile, a situação se agrava cada vez mais. O risco de queimadas aumenta. Porque, além desse período longo de estiagem que se estende, nesses próximos dias não tem previsão para volumes expressivos de água sobre o país para aliviar a situação. Principalmente no centro-sul do país, a situação é muito parecida também com o sul da Argentina. Há um grande déficit hídrico e as pastagens estão mais secas. Nesses próximos dias, há expectativa de chuva forte novamente sobre o centro-norte da Argentina. Só que essa chuva não se estende para as áreas mais secas do sul da Argentina e também para o Chile. Grande parte do país segue com o tempo bastante seco e quente nesses próximos cinco dias. No segundo período, entre 5 e 9 de fevereiro, o tempo seco ganha cada vez mais força, diminuindo as chances de chuva sobre o Chile. E só no terceiro período é que aumenta a chance para chuva aqui sobre partes do sul do Chile. Mas, ainda assim, é uma chuva muito isolada, com baixo acumulado insuficiente para encharcar o solo e também diminuir as condições de incêndio.